Rogério Senni autorizado, partiu, bateu! Gol do São Paulo! É dele! 123 vezes Rogério Senni! 40 minutos faz vibrar o torcedor do São Paulo no Morumbi! A imensa categoria do Rogério Senni na bola parada, mais uma vez vista aqui no Morumbi! Marcelo Lomba até que voou na bola, mas não deu, ele deu um tapinha, a bola morreu no fundo do gol! São Paulo 1, Bahia 0! Não há mais o que dizer sobre a precisão, sobre a categoria do Rogério na cobrança de falta. Você vê que existe um espaço muito pequeno ali entre a mão do goleiro e a trave. Mas por menor que seja essa sintonia... Luiz Fabiano e Kaká lá do outro lado. Pediu a bola o Kaká, já estendeu o braço, Ganso se aproxima da área, Kaká ficou livre, Ganso bateu no canto! Gol do São Paulo! É dele! É de Ganso! Que comemora com raiva! Vai lá, pra perto da torcida! Vibra muito! Aos 33 minutos aumenta pra 2 a 0! Kaká pediu a bola do outro lado! Luiz Fabiano foi pra infiltração! Mas o Ganso viu o canto aberto, bateu o rasteirinho no canto! 2 para o São Paulo! 0 para o Bahia! Ganso aumenta a vantagem do tricolor paulista! Emanuel Biancucci tem o Guilherme livre, olha como chega o lateral do Bahia, se aproxima no bico da grande área, fez o cruzamento de cabeça, o toque no canto! Gol do Bahia! É dele! É de Fael aos 42 minutos do segundo tempo! Na bola levantada pelo Guilherme, o Fael saiu da marcação, ficou livre e de cabeça buscou o cantinho longe do alcance de Rogério Senne! Diminui o Bahia! Então, agora!